Pessoal, grande conversa que a gente sempre escuta, seja na mídia, seja em televisão, jornal, rádio, é pecuária de corte é coisa de latifundiário. Você acredita nisso? Isso é verdade? Hoje vamos tratar desse assunto. Canal Agro Verdades, o agronegócio passado alívio. Apoio Agro Minas. Olá pessoal, inicialmente, como sempre, gostaria de agradecer àqueles que têm assistido nossos vídeos aqui no canal, pedir que se você não está inscrito, que se inscreva, clique no sininho para que você possa receber notificações dos materiais que são postados semanalmente, principalmente, se você gostou, curta, dê um like para que a gente possa estar chegando a mais pessoas aí nas redes sociais. Pessoal, hoje eu vou falar de um tema que é um assunto que me incomoda há muito tempo, né? É a visão que normalmente as pessoas têm e que sempre me perguntam. A pecuária de corte, ela é composta por latifundiários, por grandes fazendeiros. E aí eu falo assim, a gente, não adianta eu dizer o que eu acho, o que eu penso. A gente precisa de trabalhar números, né? Porque os números estão aí para serem vistos e analisados. Primeiro, eu gostaria de dizer o seguinte. Quando as pessoas falam de nós precisamos de acabar com a produção de carne bovina, nós precisamos de ter uma ideia do que ela representa. Nós não podemos pensar só na carne que é vendida e no valor daquelas carcaças. Nós precisamos de saber o que é, o que a cadeia produtiva da carne bovina movimenta. Os dados dão conta que o giro de capital, o giro de dinheiro que acontece via produção de carne bovina, seja algo em torno de 169 bilhões de dólares. Ou algo em torno de 845 bilhões de reais. Mas por que isso, um valor tão alto? É porque as pessoas não entendem que a pecuária de corte, ela não está na fazenda e o animal saindo da fazenda, vindo para o frigorífico e venda de carcaça. Que seriam os animais, os frigoríficos, o atacadista e o varejista. Não, gente. Por trás dessa atividade, nós temos inúmeras atividades. Fábrica de rações, de medicamentos, de combustível para mover máquinas, para transportar animal, caminhões, carretas, energia, lubrificantes, implementos agrícolas, defensivos, seja herbicidas, inseticidas, que são utilizados nos sistemas de produção, fertilizantes, uma série de coisas. Quando a gente chega em uma cidade, a gente não pode analisar a cadeia produtiva da carne bovina só por aquele estabelecimento que vende carne. Não. Nós temos que ver, para aquela carne chegar ali, quantos setores estão envolvidos. E ele é muito amplo. E aí a pergunta que a gente faz é o seguinte. E quem toca essa atividade? Quem faz essa atividade acontecer? Eu digo para vocês que é muita gente do borracheiro que cola um pneu de um trator, de uma mão de obra que faz um arceiro, de equipamentos para controlar incêndio florestal, de pessoas que vendem embalagens, que reciclam embalagens, que vêm da fazenda para a cidade. Então a coisa é muito ampla. Mas eu vou discutir hoje, eu não vou ficar entrando em detalhes nessas questões, não. Eu vou direto à questão do tema, que é se um produtor, se o pecuarista, se ele é um latifundiário. E aí, gente, eu fui atrás dos dados, e nós pegamos um material da ABIEC, onde eles fazem uma estratificação. O Brasil tem em torno de 2 milhões e 550 mil estabelecimentos ligados à produção de carne bovina. Com menos de 20 hectares, nós temos 1,2 milhão. De 20 hectares até 200 hectares, nós temos mais 1,1 milhão. De 200 a 1,1 mil hectares, nós temos aproximadamente 0,2 milhão de estabelecimentos. E mais, acima de 1,1 mil hectares, nós temos algo em torno de 40 mil propriedades. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que, em nós assumindo que a pecuária de corte é desenvolvida por latifundiários, mas quem são os latifundiários? Porque acima de 1 mil hectares, são 40 mil propriedades. No universo de 2 milhões e 550 mil. Mas aí alguém pode dizer, não, mas essas 40 mil são as pessoas que produzem a maioria da carne no Brasil. Eu falei, será que é? Aí eu fiz um levantamento da distribuição do rebanho bovino de corte no Brasil. Dá em torno de, gente, nós temos hoje 196 milhões de cabeças. Desses 196 milhões de cabeças, 114 milhões estão em propriedades com menos de 1 mil hectares. Que corresponde a 58% do rebanho de gado de corte no Brasil está em propriedades com menos, com menos de 1 mil hectares. sobra, então, algo aí como 42% acima de 1 mil hectares. E a gente sabe aqui na região que a pessoa que tem 1 mil, 2 mil hectares em região de pecuária está longe de ser latifundiário. dentro da atividade. E aí, vocês vão me perguntar, e sim, aonde que eu quero chegar? Aonde que eu quero chegar é o seguinte, é que quando as pessoas falam que nós podemos acabar, que nós temos que eliminar o consumo de carne bovina, que nós temos que acabar com a pecuária de corte, era importante que essas pessoas assumissem isso, é uma posição dela que nós temos que respeitar, mas eu gostaria de saber o que vai ser feito com esses 2 milhões e 500 e alguma coisa de estabelecimentos rurais que vão deixar de ter uma atividade para gerar algum lucro para essas pessoas que a grande maioria, a grande maioria é abaixo de 200 hectares, como o número mostra aqui, que abaixo de 200 hectares são 2 milhões e 300 mil propriedades, menos do que 200 hectares. Isso é o supra-sumo da agricultura, do agronegócio familiar. E aí? Então, as pessoas precisam de começar a olhar para as atividades e olhar para dentro da cadeia, entender quem que está ali dentro. Eu fico triste quando eu vejo as pessoas transformar a pecuária de corte em sinônimo de grandes propriedades. Não é! Vocês estão vendo aqui 2 milhões e 300 mil propriedades rurais? Tem menos de 200 hectares? E esse boizinho, esse bezerro que essa pessoa vende, gente, quem conhece o campo, quem vive no campo, sabe que isso é a poupança das famílias mais simples. É o dinheiro que ele tem para na hora que apertar ele e comprar um remédio, trazer alguém para o hospital, juntar um dinheiro para comprar um meio de transporte melhor. Então, eu gostaria que as pessoas que vocês ajudassem a divulgar esse vídeo para que as pessoas entendam um pouco mais entendam um pouco mais do impacto que teria você retirar a produção de carne bovina num país como o Brasil. Os grandes proprietários não terão problema. Eles vão plantar soja e vão plantar milho porque eles têm capital, tá certo? Para mudar de atividade. Agora, e o pequeno? Ele vai mudar para quê? Na hora que ele tirar esse dinheirinho que entra lá de dois, três, quatro, dez, vinte miserros que entra todo ano lá para ele, ele vai viver de quê? É isso que eu gostaria que a turma que condena uma atividade sem conhecer pensasse. Esse foi mais um Agroverdades passando o agronegócio do Brasil a limpo. Canal Agroverdades o agronegócio passado a limpo. Apoio AgroMinas.